Olha só, Jorge. Que lindo é esse porquinho da Índia. Isso não é um porquinho da Índia, Jane. Isso é um porco mesmo. Ele me lembra muito você, Jorge. É. Obrigado. Muita consideração de sua parte, Jane. De nada, Jorge. Não precisa agradecer. Que estranho. Eu não sabia que porquinhos da Índia brincavam no chiqueiro. Já te disse que isso não é um porquinho da Índia, Jane. Como você sabe disso, Jorge? Você já esteve na Índia? De qualquer jeito ele vai ficar lindo lá em casa. Jorge, você podia levar ele pra mim? Sério que você quer que eu carregue esse porco até a sua casa, Jane? Sim, Jorge. A mamãe vai adorar esse porquinho. É, Jane. Tenho certeza que vai. Olha só a mamãe ali na poltrona. Ele não é lindo? Jane, eu não sabia que o Jorge tinha um irmão gêmeo. E ele sujou a casa toda de lama. Você que vai limpar, Jorge. Não é o irmão gêmeo do Jorge, mamãe. É um porquinho da Índia. Isso não é um porquinho da Índia, Jane. Você foi enganada. Aposto que foi o seu namorado, Jorge, com mais uma de suas brincadeirinhas sem graça, não é? Como é que é? Eu tentando fazer a minha filha de tonta, não é mesmo? Pois você vai ver só. O que foi que eu fiz? Socorro ou... Ué? Quer dizer que isso não é um porquinho da Índia. Então você é um porquinho da onde? Da Itália. França, você é muito mal educado. Por que não me responde? Não é um porquinho. Obrigada.